Há cerca de cinco anos que Florinda Coelho não sai de casa. Já há cinco anos que não saia mais. Problemas graves de saúde, em consequência de um atropelamento, empurrou esta mulher de 70 anos de idade para uma espécie de prisão domiciliária. A casa onde vive é servida por um beco íngreme e empedrado, sem acesso a viaturas, o que não lhe permite sair de casa. O seu desejo era ver o beco alargado para que o carro pudesse chegar-lhe à porta. Oh, por isso. Isso é que era boa, não era? Isso era boa. A Câmara tem para muita coisa, também tem para valer os tristes. À nossa reportagem, os responsáveis autárquicos disseram que nada poderão fazer, já que os custos do alargamento do beco são insuportáveis, o que deixa Florinda de mãos e pés atados sentada na cadeira do costume. Oh, se tivesse saúde, ninguém me bateia quando andava para aí, para aqui, para aquilo. Ainda não morava, então, mas o quê? Não presto? Das pernas, daqui para cima, ainda precisiam-se aqui duas, mas daqui para baixo não vale nada. Florinda vive com um marido, com 76 anos de idade, também já vítima de um AVC. É ele quem faz de enfermeiro e trata das refeições. Cozinheiro, eu sou cozinheiro, faço coisa que eu cozinheiro todos os dias. O que é que gosta mais que ele faça? Milho. O que é que eu cozinheiro no homem? Ah, senhor. Com o quê? Qual é o... O peixinho. O conduto? Não tem peixinho. Não tem? Não, não, não. Esta semana eu cozinho mimilhinho sem peixinho. Ah, senhor, é que eu até soube. Este casal de idosos vive assim neste drama, nas zonas altas do Conselho de Santa Cruz. A falta de um acesso capaz não permite que Florinda saia de casa. Não, 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 não.